O Rodriguinho acabou tomando uma sequência de decisões erradas, equivocadas e se complicou no jogo. Bom, o Rodriguinho não queria ter sido líder, gente. Ele fez a prova ali com o pessoal, obviamente, pra galera ganhar, mas ele não queria porque ele não tá querendo se comprometer no jogo. Ele tá muito ali querendo ficar em cima do muro, né? E aí, ele de repente ganha a prova com o grupo azul e tem um envelope sorteado e se torna o novo líder. Aí, ele já tem que começar com uma decisão difícil, que é escolher o VIP. E ele tinha 10 pulseiras, ele escolhe 6, que é o seu grupo azul, né? Que ajudou ele a ganhar a prova. E das 4 pulseiras, ele fica muito indeciso. Ele dá uma pro Vini, ele dá uma pra Yasmin Brunet. Ah, e a primeira que ele deu, já assim, fora do grupo, foi pra Deniziane, gente. E por último, ele deu pra Vanessa Camargo. Ele ficou indeciso nessa última. Ele ficou pensando pra quem que ele ia dar, pra quem que ele ia dar. E aí, ele falou, ah, Vanessa, amiga de longa data. E também, ele justifica que é pra Vanessa continuar com sua cozinha, porque a Vanessa é vegana. Então, pra facilitar a situação ali, ele deixou a Vanessa no VIP, né? Aí, o que acontece, pessoal? Houve um incômodo por parte da Alane. A Alane, ela frita ovo pro Rodriguinho ali sempre. Ela tem uma amizade com o Rodriguinho. Então, ela foi cobrar ele. E aí, o Rodriguinho acabou se complicando, porque eu acho que o Rodriguinho até escolheria a Alane. Mas ele acabou esquecendo na hora, porque eu acho que no lugar da Vanessa, ele poderia ter colocado a Alane. Eu nunca mais vou fritar ovo pra ti de manhã. E aí, óbvio que os dois dão risada, e depois a Alane continua. Eu tenho um carinho enorme por ti, e fiquei chocada. Não estou te cobrando nada. Tu tava muito na minha prioridade. Eu estou de coração partido, porque achei que era recíproco. E aí, o Rodriguinho explica que a Alane também é prioridade pra ele. Você é sim, mas eu tava fazendo parte de um grupo que perdi seis pessoas ali. Como não vou colocar a Alane? Quero que entenda que não é nada contra você. Então, aqui o Rodriguinho explica que, pô, tinha que colocar a Alane, né? Que acabou de ser líder. Mas também que, assim, ele não tinha espaço pra Alane. E ele, inclusive, depois afirma que, pô, ele ficou chateado com isso, né? E se ele não tivesse feito parte de um grupo, a Alane facilmente estaria ali no VIP. Mas, eu acho, de verdade, que ele acabou esquecendo e acabou se complicando. O Rodriguinho se complica no jogo. Então, ele cria uma indisposição com a Alane. E depois, pessoal, ele ainda tem que escolher três pessoas pra colocar na mira, tá? E isso é legal, por um lado, que, pô, ele se indispõe com três pessoas. Mas, ao mesmo tempo, é ruim, como a Vanessa Camargo falou. Que, pô, se ele mudar o voto de domingo pra terça, no caso, não vai ser de domingo pra terça dessa vez, né? Mas, vamos pôr no padrão que é domingo pra terça. Se ele muda o voto, ele não tem possibilidade de indicar outra pessoa fora desses três. Ele tem que indicar um desses três. Aí, o que acontece? O Rodriguinho colocou Davi, Isabelle e Beatriz. Os três pipocas que talvez sejam os mais queridos pelo público. Davi e Isabelle entraram no programa por votação do público. Ou seja, os dois são queridos. Talvez o Rodriguinho não pensou isso, não colocou na balança que tava colocando duas pessoas ali que já entraram com votação do público. Pessoas fortes. Então, ficou uma situação muito delicada pro Rodriguinho, porque ele se indispõe com algumas pessoas. E com a Beatriz também, que é muito forte aqui fora. Aí, assim, o Rodriguinho viu a Beatriz chorando e foi conversar com ela, disse pra ela ficar tranquila. Ou seja, ele deu a entender que não vai indicar a Beatriz. Também ele conversou com a Isabelle e ficou parecendo que ele não vai indicar a Isabelle. Na minha opinião, ele vai indicar o Davi. Mas pode ser que seja a Isabelle. Mas tá mais pro Davi, por enquanto, tá? E a Beatriz tá praticamente descartada. No entanto, vejam só como que são as coisas. Só de você ter colocado na mira, já é um motivo pra se preocupar. Já é um motivo pra pessoa ali, provavelmente, acabar virando sua inimiga. A Beatriz disse, querendo ou não, foi uma rasteira. E eu vou devolver essa rasteira. Ou eu não me chamo Beatriz. Então a Beatriz já disse que vai se vingar. E o Davi, por outro lado, afirma que se for pro paredão, ele não sai porque é jogador. E ele diz que se tiver que puxar alguém, vai puxar alguém próximo do Rodriguinho pra se vingar. Mas vejam só, talvez não tenha essa dinâmica de puxar. Não sei se vai ter. Mas, meus amigos, de qualquer modo, fica bem claro que se o Davi for pro paredão colocado pelo Rodriguinho, uma hora ele vai se vingar. Ele vai se vingar, porque ele tá guardando isso. Então se ele não conseguir agora nessa informação, ele vai se vingar depois. Então o Rodriguinho, que não queria se indispor com ninguém, disse que gostava de todo mundo, acabou se indispor com uma galera. E agora vai ter que lidar com isso. Bom, vão me dizendo suas opiniões. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Eu voltarei aqui com novas informações. Até uma próxima e tchau!